E aí, tá pensando em comprar diamantes, passe de diamantes e até mesmo passe de Crepúsculo do Mobile Legends? A Codashop pode ajudar. De uma forma rápida, fácil e segura, está recarregando no game. Então, conferir no link na descrição ou no comentário fixado. Novo evento MSC de 2024 chegou no servidor avançado do Mobile Legends. Esse evento contém muitas skins gratuitas e também tem um jeito muito simples de como ele funciona e você consegue participar dele sendo free to play. Salve rapaziada, salve moçada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou explicar pra você como é que funciona o evento MSC do Mobile Legends junto com o passe que está disponível aqui e já temos a skin da Farsa que vai ser substituída pela nova skin da Valentina. No decorrer desse vídeo eu vou mostrar todas as missões e como que faz pra você obter essa skin gratuita da melhor forma possível. Lembrando, esse evento é extremamente simples, dá pra você participar sendo free to play sim e sem estresse nenhum, tá bom? Mas vamos nessa. No início desse vídeo já deixa aquele likezão e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. O seu like é muito importante pra que esse vídeo chegue a mais preso e entenda como é que funciona o evento. E pra você se inscrever pra receber mais conteúdos como esse, tá? E pra você que já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo e também deixa o like. Inicialmente rapaziada, vamos entender o seguinte. O evento é um evento comum que contém passe no Mobile Legends, só que você também não precisa comprar ele pra você ganhar premiação. Porém, pra quem não vai comprar o passe vai ter que se dedicar muito mais pra quem vai comprar o passe, tá? Vamos primeiramente pelas explicações. Existe essa moeda aqui no game, que é essa moeda MSC, que foi parar no baú que eu não entendi muito bem porquê. Mas basicamente rapaziada, essa moeda aqui ó, MSC, é com ela que você vai poder trocar pela skin da faça entre outras skins, incluindo a nova skin da Valentina. Só que nesse evento também inclui a skin da faça e também do Atlas, que são skins épocas limitadas relacionadas com o evento e também outras skins do evento passado, tá? Mas vamos pras explicações. Inicialmente você precisa cumprir as missões diárias e as missões especiais. A missão especial só pode ser cumprida uma única vez, tá? Então é importante você focar um pouco mais nela porque ela dá uma quantidade muito grande de moeda, tá? E a quantidade de moeda é limitada de certa forma e também tem muitos meios de você obter e pode ser que você acabe perdendo ali uma quantidade de moeda necessária pra você comprar a sua skin épica, tá? Mas vamos lá. Tem as missões diárias que são extremamente simples. Complete uma partida, participe do recurso de adivinhação uma vez durante o torneio, ganhe uma partida clássica ranqueada ou rixa, compartilhe o evento. Essas são as missões diárias e as especiais são exclusivamente falando sobre partidas, né? Até chegar em 60 partidas você ganha 3 mil, 5 mil e 6 mil no total, tá? E entre no jogo também você concede 400 moedas do evento. Esse evento ele não tem a data de quanto tempo que ele vai durar porque infelizmente no servidor avançado deram um total de 6 dias só pra ele porque o evento está prestes a chegar no servidor original do Mobile Legends que aparentemente vai chegar no dia 6, né? O é dia 6 e o é dia 8 do Mobile Legends com algumas novas atualizações e novos eventos, tá? Tem várias missões aqui, é uma coisa básica, né? Mas vamos seguir pra acho que é melhor eu explicar pra vocês como é que funciona. Quando você arrecadar essa quantidade de moedas necessárias, você vai precisar vir aqui na loja do evento. Na loja do evento é aqui onde a coisa legal acontece. Você tem a skin em si da Valentina que vai ficar aqui no lugar da Duatlas. A Duatlas e da Faça vai ficar disponível aqui pra você estar comprando pelo mesmo preço da da Valentina. Você não é obrigado a pegar a skin da Valentina por ser exclusivamente a do evento. Mas no caso aqui pra você obter as outras elas custam mesmo o preço, 35 mil. Skins que não são no nível épico, são skins em nível especial como no caso a do Leomord, a do Jawhead e do Cloud. Elas custam 16 mil e 500, tá? É basicamente ali quase a metade mais ou menos. É, um pouco menos da metade na verdade. Mas ele é um evento, rapaziada, também muito simples pra você estar obtendo. Porém, é custa dedicação, tá rapaziada? Custa dedicação até demais. Você precisa cumprir todas as missões. Temos aqui também a opção de visualizar jogo. Eu já me inscrevi. Eu me inscrevi, tem como fazer uma aposta aqui que eu inclusive vou até testar. Que tem aqui, acho que se eu não me engano é um meio de... Rapaz... Tem um meio de eu acabar, rapaziada. Fazendo um teste aqui que se eu não me engano eu ia testar, mas acabei que não testei pra mostrar pra vocês, tá? Aposta correta, 7 recompensas. Se você fizer 7 apostas corretas você vai ganhar 1.500 sem contar as outras premiações que você obtém antes, tá? Uma aposta correta, duas, três... Você precisa ser bom nisso, tá? Você precisa assistir o competitivo e entender como é que funciona, tá bom? Eu vou colocar aqui só umas opções aleatórias. Não dá pra selecionar ainda. Vamos colocar aqui umas opções nada com nada só pra gente tá colocando, tá? E no final aqui a gente faz a verificação. É, aqui pronto. Já coloquei isso aqui. É como se fosse acontecer de jogar aí, mas infelizmente é só teste. Então não dá pra gente realmente saber como é que vai acontecer, né? Temos as tarefas aqui. Dá pra reivindicar pra tá apostando. Aposta de campeão. Vamos fazer, tentar aqui uma aposta. Esse aí tá um pouco lento hoje, hein? Aposta de recompensa. Vamos testar aqui no time 3. Vamos fazer uma aposta rápida. Registrei a minha aposta. Ganhei 500, tá? Só precisei fazendo uma aposta. E reivindique ali mais 500 pontos, tá? Semana... Semanal, participe da competição de aposta 5 vezes. E também tem aqui participe de adivinhação e reivindique a recompensa de aposta uma vez. Então temos missões semanais também que vai aumentar a sua quantidade de moeda, tá? Então eles se tornam um evento extremamente simples. Eu queria saber se eles me davam um resultado aqui pra gente ter a premiação. Isso seria muito bom pra tá testando, tá? Mas como infelizmente a gente não tem a premiação, só continua, né? Temos também o baú de apoio. Que aqui você vai gastar uma quantidade de diamantes pra tá recebendo alguns prêmios, tá? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Acho que é porque o evento tá travando. Tem como obter a skin da personagem, que provavelmente vai ser da Valentina. Mas vamos ser sinceros, a probabilidade disso aqui é muito baixa, tá? Baixa é o extremo, na verdade. Então nem viajo muito nisso, tá? Ganhei só uma moeda. Bandeira de moral MSC que você vai precisar pra poder participar do evento, tá? E cristais de aurora. Gastei 20, obtive 20 e pra mim é suave, tá? Então ele é um evento também bem tranquilo, que você não precisa fazer muita coisa. É só pros players que realmente tem... Tá querendo impulsionar um pouco, né? Temos também os tokens aqui, ó. Realize 6 sorteios no evento de sorteio do baú de apoio. E você vai ganhar um token pra você tá girando também, tá? Realize 10 sorteios, realize 15. É meio que um jeito de você tá ganhando pra você aumentar as suas probabilidades, né? De obter... Na verdade, não probabilidade. Pra você obter de uma forma mais rápida. Mas pra quem não tem paciência, vamos pras informações. Você consegue comprar o passe por 719, tá? Diamantes do game. Você já vai obter automaticamente a skin do Atlas. Que no caso vai ser a da Valentina. E por 3.500 moedas, tá? Você também vai receber isso. Eu espero ter a quantidade suficiente. Eu tenho 500 diamantes aqui no servidor avançado. A moeda do servidor avançado. E vamos tentar fazer uma recarga aqui pra obter. Eu não costumo fazer isso não, mas... Eu acho que é importante, né rapaziada? Fiz uma... Só pra gente concluir um pouco do evento. Então automaticamente, rapaziada, também tem isso aqui, ó. A compra do passe concede recompensas de tarefa em dobro. As moedas MSC adicionais ganhas antes da compra do passe serão salvas. E concedidas a você imediatamente quando você comprar o passe. Então a gente vai fazer o teste agora. 20% de desconto. Comprando o passe. E automaticamente eu recebi a skin do evento. Que no caso aqui tá mostrando a do Atlas. Mas vai ser a da Valentina, tá? Obtive e ganhei 500 e 400 moedas do evento. Mas os 3.500 deu 3.900. Já subi pra isso aqui, rapaziada. Subi pra aqui 5.800. Então pra você que quer skin da Valentina. É um meio muito rápido de você obter. Porém, pra quem não quer obter, tá rapaziada? Acho que não dá pra eu compartilhar. É, infelizmente não dá não aqui no PC não. Mas pra quem quer realmente fazer o de uma forma rápida. Só basta você comprar o passe e automaticamente. Participa do resto do evento. Que aí você vai obter, ó. Pra quem vai participar. Olha a quantidade. Subiu 200%, rapaziada. Na verdade é o dobro do valor. Então tudo que eu obter vai ser o dobro. Mesmo diariamente, como eu obtive o passe, vai ser o dobro. Então eu consigo a skin de uma forma muito mais rápida, tá rapaziada? Isso querendo ou não, facilita muito o evento. E dá pra você obter duas skins épocas. Mas gastando 719 diamantes. Mas pra quem é free to play, vai conseguir apenas uma skin, tá rapaziada? Então pense muito bem a partir de agora qual skin que você quer. Mas é isso família, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. Se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E se você vai recarregar pra estar jogando no Mobile Legends, pra você comprar a sua skin. Recarregue pelo nosso link aqui do canal. Diretamente na Codashop de uma forma mais segura e muito rápido, tá rapaziada? Com o parceiro oficial da Monton. E também muito mais em conta do que dentro do próprio game. Mas é isso família, nos vemos no próximo vídeo. E falou! E aí Obrigado.